Abertura 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 Meu nome é Chayane, eu tenho 17 anos E eu vou recitar um poema do Fernando Pessoa Que se chama Lisboa Regestida Não! Não quero nada! Já disse Que eu não quero nada! Não me venham com conclusões A única conclusão É morrer Não me tragam estatísticas Não me falem Imoral Tirem-me daqui a metafísica Não me apregoem Sistemas completos Nem me enfileirem Conquistas Que mal fizeu Aos deuses todos Se tem a verdade Se tem a verdade Guardem-a! Sou um técnico Mas só tenho técnica Dentro da técnica Fora disso Fora disso Sou doido Com todo direito A selo Com todo direito Com todo direito a selo Ouviram? Não! Não! Não me massem Por amor de Deus Queriam-me Casado Cotidiano 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 Fútil E tributável Queriam-me Queriam-me O contrário disso O contrário De qualquer coisa Se eu Se eu fosse outra pessoa Fazia-lhes a todos A vontade Assim como sou Tenham paciência Vão para o diabo Vão para o diabo sem mim Ou deixem-me Ir para o diabo sozinho Para que havermos De ir juntos Não! Não me peguem no braço Não gosto Que me peguem no braço Quero ser sozinho Já disse Que sou sozinho Ah, que maçada Querem que eu seja Da companhia Oh, céu azul O mesmo Da minha infância Eterna verdade Vazia e perfeita Oh, macio, tejo Ancestral e mudo Pequena verdade Pequena verdade Onde o céu se reflete Oh, uma água Revestida Lisboa de outrora De hoje Nada me dais Nada me tirais Nada sois Que eu me sinta Deixe em mim em paz Não tardo Que eu nunca tardo E quando tarda O abismo E o silêncio Que eu nunca tardo Quero estar sozinho Quero estar sozinho Obrigada Obrigada.